Minha de segunda-feira é bastante violenta na cidade de Delmiro Gouveia. Nas primeiras horas de hoje, a gente traz informações de que um homicídio havia sido registrado no bairro Ponto Chique, onde um homem foi morto a pedradas. Poucas horas depois, a nossa reportagem foi acionada novamente, desta vez no bairro Sônia Coco, conjunto habitacional conhecido como 369 Casas, onde um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo. As informações iniciais é que a nossa equipe de reportagem, quando chegou no local, a vítima ainda estava agonizando. E segundo informações de testemunhas, dois homens em uma moto seriam os responsáveis por esse homicídio. Guarnições da Rádio Patrulha e também do Pelotão de Operações Especiais estão no local e já isolaram a área para que a Polícia Civil, junto com a perícia técnica, possa fazer os procedimentos cabíveis. Ainda segundo a Polícia Militar, o jovem natural do estado da Bahia e foi identificado como Emerson da Silva Santos, que seria usuário de drogas. Esse, como eu disse, é o segundo homicídio registrado nesta segunda-feira e o quarto registrado em uma semana na terra do pioneiro. Assim como os outros casos, esse também será investigado pelo delegado Rodrigo Rocha Cavalcante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho